Roscou o acelerador, a Lívia não queria falar nada Eles estão entrando direto lá Subiu Vai, 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 dá uma voltinha, louco Vai, 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 vai pra marcha Por que é que não? Não enroscou nada, vai lá, velho Não, vai Vai, vai fazer teu para-choque então de uma vez Eu comi, eu não Os parafusos estão bem no cantinho, velho Uma hora depois Vai ajudar a botar teu barachá que é uma viagem? O que é que tu acha, cara? Legal 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 Tá bom Já comeu, já Para mostrar para pegar o motorzinho Olha, olha Meu Deus do céu Olha, olha Meu Deus do céu Olha, olha Me ajuda aqui, ó Me ajuda Me ajuda O cara não ajuda aí, ó? Para-choque mexendo Olha, olha 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 É a culpa O meu caminhão está no site, filho Olha 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 Mentira 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 Tu jogou a mão pegando chave Tem nem vergonha na cara Ai O que é que você fez? Mostra aí o que eu fiz Olha 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 A gente quebrou Quebrou não Tava sem o parafuso Eu tenho culpa? É Tenho culpa Ai o pai aqui a pressão, né? Você viu, né? O pai e mãe já, né? Ah, só porque eu tava pegando a mãe do bagulho Ó, Cláudio Arruma aí Que eu quero andar Vou ir pra pousada com isso aí Estacionar lá na frente, mãe Eu vou Eu não tive culpa, velho Tava sem uma porta, ó Sem um parafuso Ela bateu o peão aqui, ó Até a hora que você bateu Claro que não Tava sem um parafuso Afluxou? O que é que tá ficando? O serviço tá ficando 100% Ô, nego Libera o maximismo, velho Ô, nego Fede que não vai para ele Olha o que ele fez aqui, ó Olha 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 Não é bem Fica difícil, nunca Pô Flogal Ele é Tá indo embora Fica só eu aqui Foi-se embora o banca acorda E eu E eu vou ir pra pousada também Porque O caminhão ficou tudo certinho, ó Mesmo tudo ali, os bagulhos Só que vai liberar só amanhã Porque daí como o pátio fechava duas horas da tarde hoje Não... Não deu tempo de... Não deu tempo de liberar no pátio Já peguei a liberação na PRF Tudo certinho E amanhã vamos no pátio e... Isso aí libera E aí É só a fim de viagem Aí Tchau, obrigado Aí eu vou lá pra pousada agora Mais um dia na pousada Uh, hello Deu de quinta-feira parada aqui Só por Deus Aí eu vou lá e... Amanhã o pátio abre oito horas da manhã Aí... Tirar o caminhão Aí não sei se o Márcio vai querer mexer em alguma coisa Sei lá Porque as molas ficou quase escapando da balança lá Por causa do tirante Que não foi encurtado o tirante Aí as molas ficou quase escapando Aí vamos ver se ele vai querer arrumar Tchê! Aí o tirinho tava falando Não sei o que o Márcio vai querer fazer Não sei Ele falou que não ia deixar o caminhão assim Te ergui de volta Sei lá Eu bem na real não teria de erguer esse móvel Eu diria Ah, se sai de uma doce Mas o cara é... Mas o cara anda se cuidando E uma hora cai Uma hora o cara cai E aí eles ficam olhando nas câmeras aí Olha No final o cara, ó Tinha pegado em abril E aí agora de novo É complicado Mas o cara se cuide Uma hora o cara vai tá aí Então... Eu preferia que não larguei Eu preferia que não larguei Eu preferia que não larguei Não é ultimando, né? Não, sim Não, ninguém não larguei Não é o que o que vai falar Aí vamos embora Vamos pra pousada Mais um diazinho de pousada E aí E aí E aí